Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou no Aftaveta, hospital oftalmológico da cidade de Moarama, no Paraná. Já estou com o nosso oftalmologista especializado em glaucoma, Dr. Caio César Gazin. Você viu, já está aparecendo bastante, viu? Está o maior sucesso nosso especialista aqui e eu fico muito feliz em saber disso. No oferecimento da cooperativa Cicrede Vale do Piquiri e conosco também Aftaveta, hospital oftalmológico da cidade de Moarama, no Paraná. Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Tudo bem contigo, Dr. Caio? Tudo certo, Tamiris. Boa tarde. Boa tarde, tudo certo. Dr., você é cirurgião também? Sim. É? Está operando bastante? Estamos operando aqui algumas cirurgias, né? É? Que bom. É um doutor bem jovem, né? Até tem os comentários, o pessoal manda os comentários, né? E eu agradeço os elogios e os comentários que vocês fazem, né? Para o Dr. Caio. E o Dr. Caio, como eu já falei para vocês, ele é especialista em glaucoma. E hoje, doutor, nós vamos falar de algo bem curioso que as pessoas perguntam. Porque com o Dr. Augusto, antes do Dr. Caio chegar na clínica, às vezes vinha umas perguntas para o Dr. Augusto, mas nunca veio aquela pergunta, o que é um glaucoma, né? Isso, glaucoma, aquilo? Não. Hoje nós vamos falar do glaucoma fechado, glaucoma aberto, ou vice-versa. Eu não sei qual que a gente fala primeiro, mas o especialista está aqui para isso. E daí, doutor? Bom, então assim, dentro dos glaucomas primários, a gente tem dois tipos de glaucoma, o ângulo fechado e o ângulo aberto. Isso tem diversos tipos de secundários, mas a gente está falando dos primários, da doença que existe só pela doença. Essas doenças, todas têm relação com a filtragem do olho. O glaucoma de ângulo fechado é o glaucoma em que o líquido não consegue escoar, porque esse ralo foi ocluído pelas estruturas do olho. Já o glaucoma de ângulo aberto, não se sabe exatamente todos os mecanismos que fazem esse ralo ficar não funcionante. Ele não está entupido, mas ele não funciona. Então, das duas formas, vai transbordar porque o ralo não está funcionando. A gente tem que imaginar que o nosso olho é como se fosse uma torneira aberta. Ele produz o líquido que está dentro do olho, ele é produzido continuamente. Ele é até produzido em alguns momentos mais, outros menos, mas é produzido continuamente. E isso faz com que precise ser escoado. A gente tem uma região que eu peguei no olho... Ele trouxe o olhinho dele. A gente tem algumas regiões dentro do nosso olho que têm umas estruturas interessantes. Atrás tem o vítreo, que é uma gelatina. E aqui na frente, na câmara anterior, fica líquido, que é o moracoso. Ele é mais aquoso que o mor vítreo. Ele é produzido através do corpo ciliar aqui. E ele faz todo um caminho próximo do cristalino, que quando a gente fica mais velho vira catarata. E passa pela pupila, pela menina dos olhos, até chegar na região da frente do olho. Essa região entre a íris, que é a parte colorida do olho, e a córnea, é a região onde existe o ângulo, que a gente fala. Que é o ângulo fechado, o ângulo aberto. O nosso ângulo é o que a gente chama de ralo do olho. É o dreno. A partir daqui, o líquido vai ser drenado para estruturas que vão acabar nas veias, e pisclerais vão ser drenado totalmente. É o canal de chilém, que é essa estrutura. Então, para ele drenar, tem que estar aberto. Envolve a íris não estar fazendo o fechamento. O fechamento a gente chama, na medicina, de aposição. Ela faz uma aposição, ela encosta, ela esconde. Quando a íris passa a esconder o trabeculado por muito tempo, ela começa a grudar. Que a gente chama de sinequia. E essas sinequias geram o fechamento angular. Geram a disfunção do trabeculado por fechamento angular. Esse é o glaucoma primário de ângulo fechado. É a dificuldade do líquido que está na câmara posterior da câmara anterior para a região anterior da câmara anterior. Isso dificulta o escoamento. O glaucoma primário de ângulo fechado de forma aguda, ele acontece quando esse fluxo é interrompido totalmente. Não é só pela interrupção e pela aposição do trabeculado. Ele é interrompido totalmente aqui na região entre o cristalino, que é a catarata, e a pupila. Isso faz com que a íris empurre para frente e tudo se feche mais, né? Porque a gente precisa desse espaço aqui que a gente vê, entre a íris e a córnea. Então eu sempre falo para os pacientes que ela fica inchada. Ah, ela fica inchada. E quando ela incha, ela tampa totalmente o nosso ralo. Esse é o glaucoma agudo. E o que acontece? Que ela enche e tampa totalmente o nosso ralo, sobe muita pressão. Quando sobe muita pressão, não chega sangue para a íris. E ela fica atônica, por hipóxia. Como se fosse uma incapacidade dela se mexer. Então ela fica paradinha ali, cada vez mais piorando esse glaucoma agudo. Por isso que perde a visão muito rápido, né? No glaucoma de ângulo fechado agudo. Já o glaucoma de ângulo aberto, a gente tem toda uma estrutura do olho preservada. Não existe um problema estrutural no trabeculado. Mas a gente vê o trabeculado, mas ele não funciona, né? A gente fala que é um glaucoma de origem trabecular, né? Ele é de origem no ralo. Esse ralo tem alguma coisa que a gente não funciona muito bem ali. Então também o líquido não é esfoado e a pressão sobe. Mas geralmente a pressão sobe de forma mais... Isso, mais lenta. É uma doença mais insidiosa, mais malandra, assim, né? Então ela não sobe de uma vez, não tem sintoma nenhum. Agora, quando acontece uma situação assim, já que já é grave, como o senhor falou, né? Tá porralinho. Então quer dizer que é grave. Às vezes a pessoa demora tanto assim pra chegar num profissional pra ver o que está acontecendo com a visão dele? Demora bastante. Ai, gente, que triste. Demora bastante, né? Às vezes não tem mais o que fazer? É. Geralmente são aquelas pessoas que enxergam bem, né? Que não é aquelas pessoas que não usam óculos. Então geralmente demora pra ir no oftalmologista, né? E no caso do óculos de ângulo fechado, geralmente acontecem pessoas pré-dispostas que ficam ali, eu falo, cultivando a catarata, né? A visão é boa, tem medo de operar e vai deixando essa catarata, vai deixando até ser tarde demais, né? Porque a catarata, ela faz parte do processo do fechamento angular. A catarata é um tecido que é produzido continuamente durante toda a vida, então ela cresce pra sempre. Então nem sempre ela opacifica e tampa a visão, mas ela sempre cresce. E quando ela cresce, ela fica espremido ali o olho, né? Essa região que ela deveria deixar livre, fica espremido. Então quando a gente faz a cirurgia da catarata e tira ela, a gente tira um componente cristaliniano muito grande e põe uma lente no lugar que é bem fininha, aliviando o espaço. Nossa, agora fez a cirurgia, chegou meio tarde, né? Às vezes não tem muito o que fazer, né doutor? Mas a cirurgia é feita, não tem como colocar uma lente intraocular e vai usar óculos? Como que fica todo esse processo daí? Então assim, a gente tem dois casos, né? A cirurgia de catarata é feita pra ângulo fechado, né? Nos dois casos levam a disfunção do trabeculado, que é o ralo do olho. A gente tem que estabelecer qual que é a funcionabilidade desse trabeculado, ok? Chegou num glaucoma, a gente pode usar colírio, né? Quando é ângulo aberto, a primeira opção é colírio. Aqui na clínica a gente tem como primeira opção o laser, que é a trabeculoplastia. Vem trabeculoplastia de cirurgia plástica, né? É um laser que a gente dispara no trabeculado, que tenta remodelar ele pra ele voltar a funcionar. Isso pros ângulos abertos é uma ótima indicação pra tentar fazer ele voltar a funcionar. Pra ângulo fechado, tem que ser procedimento cirúrgico, ou catarata, ou um furinho, que chama iridotomia. Porque é uma doença primariamente cirúrgica. É uma doença que a gente tem que controlar o mecanismo de fechamento angular, porque ele é progressivo e ele é muito sério, como a gente já falou. Quando o trabeculado é muito acometido, não adianta colírio, porque os colírios ajudam um pouco na drenagem e bastante na diminuição da produção. O colírio é como se a gente fechar essa torneira. Mas não dá pra fechar tudo. A gente restringe o fluxo com colírios. Uma vez que esse ralo tá totalmente entupido, não tem mais o que fazer. A gente tem que transformar ou refazer um novo ralo, que é quando o paciente não responde mais a colírios. Daí a gente pode abrir mão de algumas técnicas cirúrgicas. Existem técnicas cirúrgicas internas, onde a gente corta toda a região aqui do trabeculado, tentando abrir totalmente esse ralo. Ele fica sem filtro, por assim dizer. A gente tira aquele filtro que talvez esteja um pouco entupido. Agora, as técnicas mais tradicionais, a gente faz uma coisa que a gente chama de fístula. A gente tira o líquido que tá daqui e passa pra outra parte. Essa parte mais tradicional é a região que a gente chama de subtenoniano, que é entre a parte branca do olho e a pelezinha que recobre. Então, a gente faz uma cirurgia grande, onde a gente corta toda a pelezinha que recobre de cima do olho, rebate ela, corta a esclera e faz um buraquinho. E daí, quando costura, fica uma cirurgia que drena o líquido do olho pro lado de fora, que é o que a gente chama de blebe ou bolha. É a bolha, fica uma bolha. Sim. Agora, doutor, a pessoa, com todos esses problemas, quem que é a idade mais acometida? Não tem idade? Não tem idade, né? Geralmente, as pessoas mais velhas são mais acometidas. São mais acometidas. Como eu disse, é uma desfunção, né? Então, com o passar do tempo, esse trabeculado vai ficando disfuncional. E assim como no fechamento angular, com o passar do tempo, o cristalino aumenta, aquela catarata vai se formando e faz o fechamento angular. Embora existam glaucomas mais jovens, o comum é esse, é o glaucoma do mais velho. O mais velho, que às vezes não tem nem como reverter mais a situação, né? Vai utilizando colírio, mas chega um momento que é cirúrgico. Agora, essa cirurgia é uma cirurgia grande e delicada, nessa situação que você falou. É feito aqui na clínica ou daí já é o motivo de hospital? Não, a gente faz tudo aqui. Tudo aqui na ofta vita. Isso. Embora sejam cirurgias grandes, a gente consegue fazer com anestesia próxima ao globo ocular, né? Uhum. A gente chama de anestesia peribubar. A gente, o anestesista, né, no caso, coloca a agulhinha ou aqui no canto do olho, embaixo, e coloca anestésico na parte posterior, que anestesia tudo, inclusive tampa a visão, né? Porque anestesia o nervo óptico. Sim. Ou coloca no lado. Anestesia também pra chegar atrás do olho. Sim. Quando você falou do líquido aí, esse líquido não tem nada a ver com uma lágrima, né, doutora? Nada a ver. Não tem nada a ver. Muitas pessoas falam assim, ah, então daí acaba a lágrima. Não. É um outro canalzinho, né? Isso. No olho. E o líquido que a gente fala são líquidos internos do globo ocular. Que deixa no seu olho úmido, molhadinho. Não, não é esse líquido. Não. É uma gelatina. Interno. Tem a gelatina. Gelatinoso. E o moracoso. O mais líquido e o mais gelatinoso. Mas são todos internos. Em nenhum momento ele tem nenhum contato com a parte de fora do olho. A não ser quando a gente, né, os médicos, intervêm e abrem pra vir pra parte externa, né? Mas ele em nenhum momento sai de dentro do olho. A lágrima não é produzida pelo olho. A lágrima é produzida por glândulas que ficam na conjuntiva, que é na pelezinha que recobre o globo ocular. E na glândula lacrimal, que fica em cima do olho, né? Ela fica debaixo da pálpebra. Então, são glândulas lacrimais que são produzidas de forma... não são necessariamente dentro do globo ocular. Então, a doença do olho seco afeta o olho. Mas tem relação com as glândulasinhas da conjuntiva, com a glândulasinha da pálpebra, outras coisas. Então, lágrima e glaucoma não tem nada a ver com a escola. Não tem nada a ver. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, como dizem. Doutor, eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar um recadinho bem especial a respeito deste assunto pras pessoas em casa. Assim, independente do sintoma que vem tendo, né? Seja um sintoma de olho seco, né? Igual a gente falou, a lágrima não tem nada a ver com o olho. Mas o olho é difícil de estabelecer qual é o sintoma. Às vezes o sintoma de olho seco está acontecendo por momentos de pressão mais alta. Às vezes o embaçamento visual que pode parecer glaucoma é um sintoma de olho seco. E apenas o oftalmologista vai poder te dizer e te guiar por esses caminhos, tá? Precisa passar pelo oftalmologista pra ele tentar identificar quais são os quadros, né? A gente fala síndromes, né? Onde que está o caminho que tem que trilhar pra sua doença ou pra estabelecer a sua saúde ocular. Não tendo sintoma, tem que lembrar que tem que ir no oftalmologista. Sempre. As doenças do olho são graves em quem enxerga bem. Muitas vezes quem não enxerga bem não chega a ter um problema grave porque vai no oftalmologista. Quem enxerga bem é quem está mais comprometido, né? Mais assim, quem enxerga bem está mais em risco porque ele não procura ajuda. Quando ele vai procurar ajuda, pode ser tarde demais. Então mesmo quem enxerga bem vá fazer o seu check-up, vai dar uma olhadinha, vê se continua tudo bem mesmo. É, o check-up não é só o corporal esquecer. Às vezes esquece do neuro, esquece do oftalmologista, né? Acho que é só o corpo, né? Pareio digestivo, coisa parecida. Qualquer anormalidade, procure o seu oftalmologista. E na cidade nós temos uma clínica maravilhosa com especialistas. Não percam o tempo. Doutor, muito obrigada pelo carinho e pela atenção. Obrigado também por esse espaço aqui para a gente conversar sobre coisas tão sérias, né? Que é importante. Verdade. Eu volto com o doutor, tanto o doutor Caio quanto o doutor Augusto, com o doutor Paulo. Tem outros profissionais que eu quero estar apresentando para vocês também. Mas nós estamos lá no YouTube, lá no meu canal, Programa da Tamiris. Se inscreva, dá um joinha lá para a gente. E se quiser, pode deixar a pergunta por lá também, né? Deixe por lá. Ou tem o meu WhatsApp de trabalho que está aí no rodapé do vídeo. Então, sinto-se em casa e acolhidos. Ofita Vita, sempre ao seu lado. Para atender com amor, com carinho e pelos especialistas. Até uma próxima, doutor. Até mais. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já, porque tem uma matéria bem interessante para vocês. Oi, gente! Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicrede que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu e bora poupar! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Está começando o tour com a Tamiris. Eu estou em Foz do Iguaçu e hoje nós estamos num lugar maravilhoso. Show de bola, gente! Eu estou no Sama Hotel. Esse hotel, ele é bastante conhecido já. Agora, é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de entrar no hotel. Para para pensar um sonho. É lindo, lindo, lindo. E eu já estou com o gerente geral André Terringue. Tudo bem contigo, André? Tudo bem, Tamiris. Primeiramente, obrigado. Um prazer te receber aqui no Sama Hotel. A gente fica muito feliz com a sua presença. Aproveito para cumprimentar a sua audiência. São pessoas especiais que te acompanham por muito tempo. E a gente fica feliz de poder mostrar um pouquinho desse paraíso, né? Como você falou, o Sama Hotel realmente é um ícone aqui de Foz do Iguaçu. É um hotel que foi construído no início dos anos 70. Anteriormente se chamava Sama Martim Hotel. E no processo da pandemia, né? Houve aí todo um investimento e um reposicionamento do produto. Um grande investimento, onde foram feitas profundas reformas e reposicionou como um produto de luxo. E nesse momento também, carinhosamente, ganhou um novo nome, que é o Sama, que é a junção de Sama Martins. Exatamente. Então ele reabriu ali, que foi possível reabrir pós pandemia. E com esse novo conceito, né? Então é um hotel que traz aos seus hóspedes e clientes muitas experiências. Em especial, experiências gastronômicas, né? Como hoje a gente vai poder apresentar aqui para vocês. Pois é. Vocês nem imaginam o que nós estaremos degustando no dia de hoje. O famoso fundi. O fundi aqui no hotel é o ano todo. Porque muitas pessoas, quando ouvem falar de fundi, lembram do quê? Do frio só. Exato. Exato. E o Sama tem essa estrutura preparada e pensada para servir o fundi o ano todo. Aqui onde nós estamos, nós estamos no Wine Bar. É um dos três bares que nós possuímos aqui no hotel. E o Wine Bar, ele tem essa atmosfera aconchegante, mais intimista. A adega disponível com os vinhos, onde o cliente pode ir lá, olhar os rótulos, né? Nós temos uma carta aí com quase cem rótulos disponíveis, né? E isso faz com que essa experiência seja boa em qualquer momento do ano. E nós servimos aqui no Sama o tradicional fundi suíço. Que ele é composto inicial pelo queijo e a carne, que a gente frita ela em azeite. O queijo, a gente usa um blend de queijos gruyé e emmental, que dá um sabor realmente especial para esse prato. Os legumes, os vegetais, para fazer a utilização desse queijo. E usamos uma carne, que é o filé mignon, que ela já vem levemente temperada para fazer a fritura no azeite. E uma seleção de molhos. E aí os molhos vão desde os cremosos, agridoces, até os mais picantes. E para finalizar, Tamiris, depois que a gente tem esse inicial com o queijo e com as carnes, a gente faz a substituição aqui e vem com o fundi de chocolate. O famoso fundi de chocolate. O famoso fundi de chocolate, que ele é servido com frutas e também o marshmallow. Agora, quando a gente fala do fundi de chocolate, o que que se usa mais? Usa o morango, o marshmallow? O carro-chefe é o morango, né? O morango, a uva, são frutas que realmente combinam muito com o chocolate. E o marshmallow e também o biscoito wafer são, aí acho que vem em segundo lugar. Mas também são opções que são muito bem, bem quistas e muito apreciadas pelos clientes. Na verdade, eu nunca, eu não tinha ouvido falar ainda do fundi de carne, o queijo. O queijo sim, mas a carne não, o wafer, por exemplo, também, que faz a diferença. É bem interessante. E de que forma que os teus clientes, né, que vêm para a Samar Hotel, vê esse fundi diferenciado, que eu nunca tinha visto? Minha principal dica é nos seguir lá no Instagram, né, o arroba Samar Hotel. Lá a gente sempre está colocando as informações referentes às nossas programações. E no nosso site, samarhotel.com.br. E no Samar Hotel, tem jardins lindíssimos, tem até campo de futebol. O André estava comentando comigo que o pessoal se reúne para fazer piquenique, mas tem uma área lindíssima, né, para tudo isso. Mais uma das experiências que nós dispomos aqui, que é o piquenique, que pode ser para o casal, para a família ou para um grupo de amigos, como você comentou. O piquenique a gente serve, tanto ele próximo do lago que a gente tem na parte frontal aqui do hotel, que tem um lago muito bonito, que tem os peixes, né, e tem uma vista lindíssima para uma parte do jardim, ou também na área da piscina, onde nós temos um gramado ali que fica muito lindo para se contemplar o pôr do sol. Então, nós armamos lá a estrutura para servir esse piquenique. Esse piquenique é composto por frutas, vino azerris. Vocês que servem tudo. Nós servimos tudo. Frutas, vino azerris, sucos e espumante. E também, pertinho da área de piquenique, tem as cabanas. Isso, nós temos lá os bangalôs. Os bangalôs. Exato, que estão disponíveis para os nossos hóspedes, né, os nossos hóspedes têm acesso lá de forma contínua. E ele também pode contratar um daybed, que ele pode contratar aquele espaço, a gente abastece o frigobar que tem dentro do bangalô, e ele tem aquele espaço reservado exclusivo para ele. Agora, o que eu conheci, né, eu entrei e fui conhecer, é o spa do hotel. Para para pensar no spa maravilhoso. Um spa que oferece a massagem e várias massagens, né, e tem pessoas qualificadas para isso. Exato, tem uma série de tratamentos, a gente tem um menu bastante extenso. Isso. Até para ter essa possibilidade de atender da melhor forma possível. São profissionais treinados, capacitados, que prestam serviços ali para a gente. E o spa, ele é composto por três salas de atendimento, então você tem essa exclusividade. Individual, casal. Individual, uma casal. Temos também uma hidromassagem, que antes ou depois a pessoa pode desfrutar. Então, realmente é um espaço muito bem articulado. Inclusive, para quem gosta também, fica disponível para os nossos hóspedes a sauna úmida e a sauna seca. Foi o que me chamou a atenção. Ou depois a massagem. Então, é uma área realmente encantadora, eu diria também. Agora, tem uma novidade aqui no hotel, que é o balão. Isso. Conta um pouquinho para a nossa história do balão. O balão é uma atividade que a gente trouxe para encantar ainda mais os nossos hóspedes e clientes. A gente faz, a partir do nosso campo de futebol, um voo cativo. Esse balão é preso por cordas, ele sobe entre 30 e 35 metros. E você tem uma vista de todo o parque nacional ali. E um pôr do sol lindíssimo. Então, nas sextas-feiras de julho, nós temos aqui, a partir das quatro da tarde, uma atividade na beira da piscina, com música, coquetelaria e a possibilidade de subir no balão e ter essa vista lindíssima. Ou apenas ficar por ali, contemplar, porque o balão é lindo, ele é todo colorido, ele realmente cria todo um ambiente ali e as pessoas adoram. E as pessoas também podem contratar o piquenique e ficar de frente, vendo o balão, o pôr do sol, escutando uma boa música. Realmente é um produto diferencial, diferenciado para os nossos hóspedes e clientes também. Outra situação que me chamou a atenção, quando nós estávamos dando um tour pelo hotel, é o canto dos pássaros no Parque das Aves. Vocês acreditam, gente? Esse é o privilégio que nós temos de ter como os vizinhos o Parque das Aves. O Parque das Aves é realmente um santuário e a gente consegue sentir, através dos cantos dos pássaros ali, um dia como hoje, que estava ensolarado, eles ficam realmente muito alegres e traz muita alegria para quem está hospedado aqui, para quem está curtindo por aqui. Inclusive, quando você caminha na trilha, o hotel tem uma trilha ecológica, que vai até lá o Rio Iguaçu, e aí você consegue escutando ali o canto dos pássaros, é realmente encantador. Aqui no hotel, por exemplo, para as crianças, tem algo assim bem especial que elas podem se entreter enquanto o pai e a mãe estão no jantar, no almoço, coisa parecida? Nós temos uma sala de jogos, que fica próxima ao spa e na área da piscina também nós temos um playground. Então, ali tem uma área pensada para as crianças, que eles podem ali estar se divertindo, brincando, enquanto os pais se jantam e desfrutam do hotel também. É isso aí. Então, é só vocês conhecerem o Samba Hotel. O Samba Hotel está em Foz do Iguaçu, localizado em Foz do Iguaçu, pertinho das cataratas do Iguaçu. Um hotel muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Algo mais que você queira deixar aí para o pessoal? Então, Míris, queria agradecer. É sempre muito oportuno quando a gente tem essa oportunidade de falar com o seu público e recebê-los aqui. Então, deixo aqui o meu agradecimento em nome de toda a equipe para vocês. E deixo os contatos aí na tela para que vocês possam eventualmente fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida ou até mesmo fazer a sua reserva. Tá bom, meu? Muito obrigado, obrigado a toda a equipe e espero receber vocês aqui em breve novamente. Com certeza estaremos por aqui, sim. É um lugar lindíssimo. Obrigada por ter nos recebido, recebeu toda a nossa equipe e até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado, Míris. Eu que agradeço. Tudo bem? Tudo bom. É um honro, um prazer poder fazer uma entrevista contigo. Como que vocês irão fazer, proceder para o show? É isso? Exatamente. Aqui, neste link, podem comprar suas cartas. Podem consumir uma entrada para você, para a sua esposa, para a sua esposa e para a sua mamãe ou para o seu irmão. E vão ser muito bem-vindos na República Argentina. Só fã número meu. Isso aí não tem como negar. Eres muito guapa, muito guapa. Como todas as brasileiras, são muito guapíssimas. Aqui eles falam Semino Rossi, me encontro na Austrinha. E já pronto vou fazer meu viaje rumo às Cataratas do Iguazú, ao Porto Iguazú. Os quero convidar com todo o meu coração. Vou estar nas instalações do Hotel Ameria o dia 28 de setembro deste ano. E vamos fazer uma noite inolvidável. Vamos a cantar juntos, vamos a bailar juntos. Vamos a passar uma noite preciosa. São três horas ou duas horas e meia de show, onde nos vamos a olvidar de nossos problemas. E só vamos a passar um momento agradável. Os espero no dia 28 de setembro de 2024, no centro de convenções do Hotel Ameria. Os espero. Um abraço de todo o coração. Vosso Semino Rossi. Com o apoio cultural de Laripuca, é uma atração turística imperdível em Puerto Iguazú, Argentina, que combina natureza, cultura e sustentabilidade. Inspirado em uma armadilha indígena, o local é uma imensa construção feita com troncos de árvores centenárias. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.